Não chorem, não liguem, não deixe a tristeza imbade do lugar Bem como foram aquelas festas, que as fotos velhas não vão mais se pregar Os pratos sujos é o que nos restam, que as almas pobres nos deixam a se guardar Não chorem, não liguem, não deixe a tristeza imbade do lugar Não chorem, não liguem, se der mais uma chance de encontrar o seu lugar Pessoas fazem cima sem ter pressa, que flores pretas velhas eles vão nos doar Recorra, arrisque os caminhos que restam, mas ele quem sabe o seu camis estará lá Não chorem, não liguem, não deixe a tristeza imbade do lugar Não chorem, não liguem, se der mais uma chance de encontrar o seu lugar Não chorem, não liguem, se der mais uma chance de encontrar o seu lugar Não chorem, não chorem, não liguem, se der mais uma chance de encontrar o seu lugar Não chorem, não chorem, não liguem, se der mais uma chance de encontrar o seu lugar Não chorem, não chorem, não liguem, se der mais uma chance de encontrar o seu lugar Não chorem, não chorem, não liguem, se der mais uma chance de encontrar o seu lugar Não chorem, não chorem, não liguem, se der mais uma chance de encontrar o seu lugar Não chorem, não chorem, não chorem, não chorem, não liguem, se der mais uma chance de encontrar o seu lugar